Um acidente na SP-304 que, infelizmente, fez vítimas fatais. Neto, segundo informações, um casal, ambos com 70 anos de idade, perderam a vida em um acidente na SP-304, no KM-191, em São Pedro. O acidente envolveu um Toyota Yaris, na cor cinza, dirigido pelo homem, que colidiu com um ônibus que se deslocava no sentido Piracicaba, Águas de São Pedro. Infelizmente, o homem faleceu no local do acidente, enquanto a mulher, apesar dos esforços para socorrê-la, também veio a óbito no local. O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, com resultado negativo para álcool, foi submetido às devidas investigações. Os corpos foram encaminhados ao IML de Piracicaba para exames necroscópicos. Mais informações sobre este caso trágico serão divulgadas conforme disponibilizadas pelas autoridades locais. O acidente ali chegando em Águas, justamente chegando em Águas de São Pedro, a descida, a pista dupla para quem vem Águas de São Pedro, sentido Piracicaba, e a pista simples para quem está descendo ali do Termas para Águas de São Pedro. Acidente trágico aí, uma colisão frontal, onde infelizmente acabou vitimando, vítima fatal da mesma família. A equipe aí do Corpo de Bombeiros, também a GCM de Águas de São Pedro, Polícia Militar, rapidamente foram até o local. O local que é muito bem sinalizado, diga-se por passagem. Infelizmente, acidentes de trânsito acontecem, não se sabe qual foi a causa ainda, se foi uma questão mecânica, se foi uma questão do motorista, enfim. Tudo isso vai ser levantado após as investigações para chegar à real causa desse acidente. Muito cuidado nas estradas, principalmente em estradas onde a pista é única, né? Quer dizer, você tem aí o vai e vem de veículos no trânsito, então tem que tomar muito cuidado, infelizmente, um acidente gravíssimo na nossa vizinha de São Pedro, entre São Pedro e Águas de São Pedro.